Oi pessoal, tô aqui de novo, fazendo... Eu sabia que eu ia ligar, era ligar, não tá correndo pra vir pra cá. Tudo bem? Aqui eu tava dando uma gelatina. Ah, isso eu já fiz mais tempo, ó, tratamento de choque, é kit, né, tratamento de choque. Bom, tá aqui, aí eu vou já lavar, pra passar esse aqui depois. Ele é pós-químico que fala, né? É, revitaliza pós-química. Então, tô aqui, porque minha mãe ainda não veio, não. Acho que meu padrasto tá reformando lá na frente da casa dela, né? Ela comprou portão, tudo novo. Então, ele te colocou piso e tudo, ele mandou até a foto. Ela mandou pra mim a foto, de como o tráfico é muito lindo. E, então, tô esperando ela. E eu postei o vídeo, ontem, gente, foi, eu era nove da manhã, tava esperando o vídeo. Aqui no computador, pois lá. No celular, uma parte é prática pós-dia, porque você pode via, tentar ir dormir, que não dá nada. O vídeo vai de qualquer jeito, né? Mas o notebook, não. Se você não ficar aí em cima, ele desliga. Aí, você tem que ficar pôndo algum vídeo, alguma outra coisa pra tá assistindo. Aí, ia pro quarto e voltava, ia pro quarto e voltava, ia pro quarto e voltava. Não, ô, Mãe Bia, para. E, agora eu vou enxergar lá isso, que já passou da hora. Eu deixei o chover no meio aberto, tô pingando, ó. Vou lá. Aí, na hora, quem sabe, nesse caso, minha mãe vai vir. E eu mandei mensagem pra ela ontem. Ai, cabelo, eu falei, meu Deus, oxe, o peço tá caindo. Cabelo meu. Ai, meu Deus, ficou calma. E... Tô esperando, então. Ela vim, não sei, que hora que ela veio, pode ser que ela tá na minha sobrinha. Ou ela já terminou, não tá, tá na casa dela ainda terminando. Mas eu mandei o áudio pra ela. Falando pra ela fazer um negócio pra pôr os patos, né? Pra poder levar lá pra minha tia. Eu vou dar, como eu falei. É... É com dor no coração. Mas eu vou dar, porque não dá. Eles tão... Fazendo muita bagunça na área. Muita, 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 muita. É abrir a porta aqui da... Da cozinha, já dá de cara com o posto de pato. A água dos cachorros sempre tá suja. Porque eles ficam bebendo e eles trazem lama, terra, tudo junto, né? Então eu fico marrom e fedendo. Eu troquei de madrugada. Era umas três minutos lá, porque eu tava fedendo demais. Não, a hora pra ver a área. Eu tava lavando a área e os tapetes. Um tapete só. Falta lavar o outro. E terminando de estender a roupa no varal. Que agora só falta mesmo a minha, ainda mais dia. Acabou. Só tem que estender agora o resto. Deles. Né? Eu acho que tem da Maitê. Só agora. Do Samuel e do Maitê já terminei de estender. Então, estender algumas pés da Maitê também. E... Aí eu lavei aquilo ali. Na hora que tá lavando lá tudo. Mas já tá com cocô. Já pariu de novo. Já deu uma história de vida assim. Virei as costas. Já tinha cocô. Então, não tem como ficar gastando, gastando, gastando logo. Não adianta. Não adianta. O negócio vai ficar varrendo sempre. Por mais que as vezes ele sai mole. É isso que é ruim. Quando sai mole. Principalmente os patos, né? Patos não sai cocoduro. Então, não tem jeito, né? Mas aí eu volto. Depois. Tchau, tchau. E queres meu canal? Não chegou aí. Esqueça cinco minutos pra ficar aí. Eu já tô mais que cinco minutos. Inscreva meu canal. Acho que eu não tese. E dez like pra ela ver. Tem que deixar o like, né? É. Tem que deixar o like. Ou deslike. É, o like pra ela ver. Né? Tá bom, gente. Até mais. Tchau. Olha quem tá chegando. Eita, o que que é isso? É a nova dança? Ó. O que que é? Os pança. A cara. Olha os pança. E você, ó. Arqueiro. Sairou? O que? Você sairou? Tava dor de dente. Também é outro. Dor de dente. Foi pra ele que é falta de higiene. Que ele não estava usante. Que ele estraga. Deixa eu ver. Eu voltei que posso? Entrei entre pé. Tava dor de dente. Hum. você vê, ele não ficou muito doce, porque é leite de coco ele vai fazer ainda, até 24 vamos tirar o raio X vamos tirar o raio X pode sentar agora é que eu tô com coisa ligada, porque eu tenho que colocar só um lado aqui tem que cair, né gente? você tá tomando mais? é, pode ter que ser filmada por quê? por quê, né? pode ficar tranquille, então eu não coloquei a mão no lugar eu não sei, né? eu sei, não! ah, eu consegui pontezinho só o seu, que não aqui, tá? essa é, grandona não, aqui eu tô morrendo, é nenhum? não tem mais já foi tudo já foi tudo já foi tudo então como é que tá? eu não sei o que que é tela de bloqueio eu não consigo tirar esse negócio é tá bom? tá bom pode passar lombrilho ou não? bicho acho que não, hein? capaz de chegar em casa que é lembrando ainda ah, não eu quero gelatina ah, tá lombrilho, você comeu é, essa que eu quero você comeu, ela comeu, também, que ainda veio pedir mais a cara eu não sei o que 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 tá mostrando bloqueio ae avó avó, quando for churrar par de pular, cangro quando for churrar você vem aqui a minha mãe pode ligar pra vocês é o que? terceiro ou quarto? terceiro? terceiro pedaço a mamãe a mamãe a mamãe falou que tá ali no armário é, eu tive que, a gente pica cada uma separada, né? depois tem que bater tudo no liquidificador os negócio e misturar eu postei o vídeo a mamãe postei ontem vai ter vai fugindo? ela foi muito diferente o que que vai ficar? a mamãe vai ficar todo mundo churro é, pesquisando mais lá em casa ela percebe que vai ter esse daqui esse dinheiro aqui, ó né, dólar? do outro lado não tem nada, né? ó, dólar ai foi um churro que eu fui pro aniversário, era quarto do ano passado que o moleque deu ai nós colocamos o portão eletrônico em casa pedra nem pra falar assim esse negrão aí essa pititica tá traficando, né? não é? não é? traficando na areia? é é não, vocês traficam pato, galinha é passarinho passarinho ovo mas tá bom viu? mas acho que do outro lado tem alguma coisa? não tem nada é é tão traficante que não soube nem falsificar o dólar haha mas parece mesmo, de verdade parece olha o cara que tá no negócio né? já desanimou? comi bastante eu pego ela grita tanto, ela sempre assim dá um saco aqui o que você quer? o que você quer? o que você quer que tá? enche esse saco o que você quer? dobra Olha mãe, eles gostam Aperta bem que eu dormo pra fazer um furinho Olha, eles e olha Aperta tanto Aperta tanto Mateus Caramba Olha os cachorros Porque eles ajudavam a correr Pra pôr eles ali dentro, eles ficam aí Olha, olha Olha porque ele é apoiando o gato Já era Tô comendo só a hora, olha aí Quatro horas da manhã Como pode isso? Minha mãe foi embora faz tempo Ela se metou até que eu fui fazendo uma torta Mas já acabou Daí eu aproveitei pra ficar uma organizada Aqui Ó, coloquei o pão daqui que minha mãe trouxe pra mim Já lavei, já coloquei aqui Esse daqui é o que eu ponho na mesa E Só ficou agora aí Sexta aqui Que eu tenho que ir Tô pondo o pão Porque eu recolho do varal O fogão tá tirando aí das peças pra limpar Mas eu não vou terminar agora, né? Chega Aqui também tive que tirar de novo o pano Que eu derrubei café Cida Ah, minha mãe levou os pás Agora, se eu abrir a porta aqui Vê que eu não vou Tá vendo eles aqui Acho que eu deveria dar um tempo Pra acostumar Sem atenção nisso Me dá uma tristeza Eu sei que a minha filha Não tá vendo mais cuidado aqui Me dá uma tristeza Ai, gente Aqui eu já lavei bastante roupa Já tem roupa aqui Pra estender Não sabe Ó, tem essas daqui Ainda tem não sei Essa linha da minha filha Que é pra estender Mas, ó Eu já estendi tudo isso daqui As minhas duas máscaras Esses guardanapo Eu tenho que tirar daqui Ó Tem mais Esse daqui foi o que minha mãe me trouxe Já lavei Que eu tô pensando já em usar Ah Olha aqui Eu acho que tem espaço ainda bastante Lá no No Aí, gente Vai dar pra limpar agora Isso daqui Tá? Tem Tem bastante espaço Pra colocar ainda ali Essas daqui são as minhas duas e as da Maitê Essas daqui que a minha mãe trouxe Essas daqui também A coxa da Maitê A coxa da Maitê A toalha minha da Maitê A Maitê da Maitê E o Quintal E o Quintal Tá assim Porque esse pé de maracujá Olha aqui como é que tá todo seco E ele não para de cair folha Não para de cair folha Né? Então Tá difícil Agora O problema só é ele Ele ainda assiste também as coisas Não era só os patos Não Ele também Né? Só que ele não sujava a água Ai, a meinha Que ela veio da Maitê Meu, os cachorros rasgaram A sandalinha dela Faz tantos anos que eu tenho A sandalinha que eu peguei Comprou de folha embaixo Pra ela É no sapatinho Ai, esses cachorros Isso porque eu tinha derrubado Uma calcinha dela Rapidinho eu peguei Ai, gente Eu não sei mais o que eu faço Aqui tem mais Mata de mula Que eu vou Eu lavei só o cabelo Já tá Era onde eu pus o ratinho E ela também Pra ter cria Eu vou ter que arrumar Aquela ali E arrumar um jeito certinho Pra colocar ela ali Ai, o Cuei saiu Eu só espero que meu cachorro Não pegue ele Que eu coloquei Não, não está no chão Ele tá no chão Eu coloquei ele no chão Porque ele escapou esses dias E eu vi que ele não Os cachorros não fizeram nada com ele E eu preciso Dar uma bela Vai limpar ali Mas eu não garanto o dia Nem nada Que eu vou fazer isso Eu acho que o Cuei Tá com fome Mas eu não vou pôr ração agora não Aqui já tá tudo lavado Isso daqui É a história que minha filha tomou banho Bom, gente Então é só isso Né O fato foi Tô triste De não ver mais Eu não esqueci Mas vai começar o Crispim Vou cantar É Vai ser difícil Se não levantar E não ver eles aqui Mas tá bom Fazendo a bagunça De vez no meu quintal Bebendo a água O cachorro Ainda tá sujo Que eles escaparam um pouquinho De manhã E vieram aqui Mas também foi Eu também vou Trouxe Eu vou agora terminar de comer Então, gente Aqui tem sal grosso E açúcar refinado Que eu tenho que usar Todas as coisas De tosse, né Então eu vou Agora eu vou terminar de assistir Vou comer ali A comida Porque eu já tinha vários canais Ao mesmo tempo, né E aí amanhã a gente Já mandei lá Já postei o vídeo Pra despertar Às uma e meia da tarde Aí depois eu vou já amanhã mesmo Já mando O notebook também E fazer isso Pra mandar depois amanhã, né Que agora já não dá mais não Porque o que eu dormia era Nove da manhã, tá Enviando o vídeo pro canal E hoje eu devia duas vezes Esse vídeo que eu tava Enviando, né Que é pra amanhã Eu devia duas vezes Que ele parou Trabalho Não sei o que aconteceu Bom, gente Os tapetes do banheiro Já não estavam no banheiro Porque o banheiro tá um mojo Isso porque ela veio Última noite Tá aqui E assim vai, né É que eu tô jogando É que eu tô passando Nos quatro ainda Que a gente desculpa Beijo, beijo Em tchau, gente Pra todo mundo Um ótimo domingo Não, não vai ser mais domingo, né Mas a segunda